E no vídeo de hoje, e vamos aprender orações a Cristo Rei. Nessa oração, você vai aprender a reconhecer Jesus Cristo como Rei e Senhor do Universo, da sua vida e de todas as coisas. Você vai aprender a se colocar totalmente nas mãos do Senhor, apresentar seus pedidos junto a Rei de todas as coisas. Antes, te convido a deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino das notificações e marcar todas, e obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor do mundo e Rei dos corações, a vós louvor e glória eternamente. Cristo, Filho unigênito do Pai. Seu esplendor, sua perfeita imagem, por vós e para vós tudo foi feito. Sois o centro da história e do Universo. Deus de Deus, Luz de Luz, Verbo Divino, Triunfador da Morte e do Pecado. Ao vosso nome todos se ajoelham. Nas alturas, na terra e nos abismos. Deus, Nosso Pai. Que nos enviastes vosso Filho Jesus Cristo, Rei e Servo da Humanidade. Volveis sobre nós, vossos filhos e filhas. Um olhar de amor e misericórdia. Queremos consagrar a nossa vida ao sagrado coração de vosso Filho. Para viver sempre mais unido a vós e nos amarmos uns aos outros. Filhos, Iluminai-nos, Senhor. Para que, impulsionados pelo vosso Santo Espírito, sigamos vossos passos no serviço generoso à vossa palavra. E na abertura de coração ao diálogo sincero e fraterno. Com a força da vossa graça. Em unidade com as pastorais e movimentos eclesiais. Possamos criar espaços de comunhão e corresponsabilidade na evangelização. Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe. Fazei que perseveremos nos caminhos da fé e da comunhão eclesial. Sendo discípulos missionários de Jesus Cristo. Amém. Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai os vossos olhares sobre nós, humildemente prostrados diante de vosso altar. Nós somos e queremos ser vossos, e para que possamos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós neste dia se consagra espontaneamente ao vosso sacratíssimo coração. Muitos nunca vos conheceram, ou muitos desprezaram os vossos mandamentos e vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tem de piedade de uns e de outros e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede o rei não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram, ou fazei que eles tornem, quanto antes, a casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede o rei dos que vivem iludidos no erro, ou separados de vós pela discórdia, trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai em colo-me a vossa igreja, e dai-lhe uma liberdade segura e tranquilidade, concedei ordem e paz a todos os povos, fazei que de um a outro polo do mundo, ressoie uma só voz. Louvado seja o coração divino, que nos trouxe a salvação. A ele, honra e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Cristo Jesus, reconheço-vos Rei Universal. Tudo o que foi feito para vós foi criado. Exercei em mim os vossos direitos. Renovo minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, as suas pompas e as suas obras. E prometo viver como bom cristão. Muito particularmente me comprometo a fazer triunfar, por todos os modos que puder, os direitos de Deus e de vossa igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos minhas pobres ações. Para alcançar que todos os corações reconheçam vossa realeza sagrada e assim se estabeleça no universo inteiro o vosso reino. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tem de piedade de nós. Deus Filho, Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do Céu e da Terra, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei Soberano de todas as nações, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei anunciado pelos profetas, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei entronizado na cruz, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei ressuscitado dentre os mortos, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei sentado à direita de Deus Pai, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de infinita majestade, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei exaltado no trono da graça, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo lado aberto brotaram sangue e água, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei, autor e eficácia dos sacramentos, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei verdadeiramente presente no santíssimo sacramento do altar, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do coração que arde de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo trono nos aproximamos confiantes, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei do coração que arde de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo reino não é deste mundo, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que cura toda divisão, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei ferido por nossa indiferença, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que cura toda divisão, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que habitais os corações, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei das famílias, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei de cujo reino não é este ano. Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, Rei que cura toda divisão, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Rei que cura toda divisão, tem de piedade de nós. Vossa é a grandeza e o poder Vosso é o reino, Senhor Oremos Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo Fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo-a Vossa Majestade, vos glorifiquem eternamente Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Agora que você rezou a Cristo Rei, te convido a compartilhar esse vídeo e essas orações com mais pessoas e ajudar a evangelizar Obrigado Até a próxima Que Nossa Senhora abençoe você imensamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL